Música Obrigado pessoal, obrigado Matheus, queria agradecer aqui o pessoal da Mobile Brasil Conference pelo convite. Pessoal, existem 3 milhões de aplicativos na loja, vocês sabiam disso? Será que todos eles fazem sucesso? Bom, meu nome é Gustavo Torrente, hoje a gente vai ver aqui as 10 coisas que todo aplicativo de sucesso deve ter. Um pouquinho de mim, estou há 7 anos na área de tecnologia, os últimos 5 anos focado em mobilidade, então acompanhei todas essas mudanças, todas essas transições. Sou formado aqui na FIAP, em sistemas, atualmente estou cursando MBA em gestão estratégica de negócio. Sou gerente de treinamentos da Quadro, a Quadro é uma escola focada em aplicativos mobile, então para quem quer aprender a desenvolver, a Quadro é uma das maiores hoje em São Paulo e no Brasil. E em 2016 fui convidado a fazer parte do time de educação da Apple aqui no Brasil. Então vamos lá pessoal, primeiro tópico aqui que eu trouxe para vocês, usabilidade. Esses termos UI e UX que a gente vive ouvindo aí do pessoal da área de design. Vamos ver aqui na prática como é que ele pode influenciar no nosso aplicativo. Então eu trouxe aqui uma pirâmide para vocês pessoal, onde a gente tem aqui, na primeira camada, funcional. Quer dizer, é um aplicativo que funciona, ou seja, não tem erros, não tem bugs. Segunda camada, ele é usável, é fácil de usar, meu aplicativo é simples. No topo ele é prazeroso, ele é legal de usar. E onde que entra o UX, o User Experience? Aqui nessas duas camadas. Então vamos trazer um exemplo aqui pessoal, vamos pensar um pouquinho fora da caixa. Vamos pensar aqui no exemplo da vida real. Aqui eu trouxe para vocês um sal e uma pimenta. Quem de vocês acha que o da esquerda é sal levanta a mão? Quem que acha que o da pimenta é o da esquerda? A maioria acha que é sal, né? Vamos ver. Erraram. Também não sei o porquê pessoal, mas isso aqui é um péssimo exemplo de design. Ou um bom exemplo de péssimo design. Porque o bom design a gente não se explica. E é assim que tem que acontecer no nosso aplicativo. Então como é que seria aqui uma solução? Pimenta e sal. Eu costumo falar que o bom design é igual piada. Se é bom a gente não tem que explicar. Então vamos falar de User Interface. Aqui uma tela que todo mundo vê com frequência aqui no dia a dia. O botão ligar, os elementos. Mas será que está ali por algum acaso? O cara que pensou na tela, ele jogou ali e fez dessa forma? Vamos imaginar se o botão fosse ir lá em cima no verde. Imagina só a ginástica que a gente teria que fazer para discar. Então a User Interface e a User Experience é muito importante no design, no contato do nosso aplicativo. Enfim, quanto menos cliques, melhor. Quanto menos cliques para a gente atingir o nosso objetivo, melhor. E aí que entra UI e UX. Segundo ponto, pessoal. O design, o visual. Esse é o primeiro contato que o nosso usuário vai ter ali na loja. E a gente sabe, nós como usuários também, sabemos que a gente baixa muitas vezes pelo design. Pela aparência, né? Às vezes o aplicativo ele nem é tão legal, mas chamou a atenção o design. O ruim é se acontecer o inverso. A gente tem um enorme aplicativo, uma aplicação bem elaborada e o design ele não é tão chamativo. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O que vocês sentem quando vêem essa imagem da esquerda? Esse design? Um design mais antigo, né? Engraçado, porque, poxa, faz 4, 5 anos que a gente adotava aqui e gostava desse design. Até chegar essa tendência que é muito forte, muito presente, que é o flat design. Então a gente tinha uma tendência muito forte de querer imitar as coisas do mundo real. Bordas arredondadas, pontos um pouquinho mais grossas, o degradê aqui, o gradiente. E hoje a gente tem aqui o flat design, fontes mais finas, um design mais sólido, mais chapado, cores mais vivas. E aqui as três principais opções que a gente encontra hoje. Aquilo que a gente viu, pessoal, é chamado de esquilmorfismo. O flat design a gente conhece, grande tendência. E agora a nova proposta do Google, o material design, utiliza bastante dessa proposta. Mas qual que é melhor, Gustavo? Existe algum melhor, existe algum pior? O melhor é aquele que atende a necessidade do seu cliente. Aquele que atende a necessidade do seu usuário. Vou contar uma história aqui pra vocês. 2012 pra 2013, o flat design estava com uma tendência muito forte. E a gente pegou um projetinho pra fazer pra uma pizzaria. Uma pizzaria toda high-tech. Essa pizzaria você podia fazer o pedido através do aplicativo. E a gente falou, opa, vamos utilizar o flat design. Tendência, fontes mais finas, cores mais vivas. Vamos aplicar o flat design. Só que o que aconteceu? O problema da pizzaria é que ela ficava em Santos. Pô, Gustavo, em Santos? Qual que é o problema de ir em Santos? Santos é uma cidade que tem uma concentração maior da terceira idade. Temos muitos idosos ali frequentando a pizzaria. E quando a gente colocou ali aquele retângulo, sem borda nenhuma, com design chapado, uma fonte fina, a senhora ali não entendia que era um botão. E aí quando a gente falou, pô, vamos ter que fazer esquimorfismo. Fizemos o botão arredondado, com sombra, com gradiente. E aí quando a gente entregou o protótipo novamente pra pizzaria, a senhorinha ali falou, ah, isso aqui agora é um botão. Então, assim, o melhor design é aquele que vai atender o seu usuário. Aquele que vai atender o seu cliente. Vocês viram que essa semana mudou o logo do Instagram? Não só o logo, mas como toda a interface dele. Ou seja, eles buscam cada vez mais o quê? Atender as facilidades do usuário. Então ficou mais clean. A navegabilidade dele pode ter melhorado. Mas e essa cor aqui, pessoal? Será que é uma tendência? Brincadeiras à parte. Bom, passando essa parte do visual, do design, do Y, do X, o que a gente tem que fazer? Um aplicativo pra ter sucesso, ele tem que ter um bom planejamento de marketing. E o que a gente vai fazer pra fazer um bom planejamento de marketing? Landing page? É uma opção? É uma opção. A gente criar uma página dedicada ao nosso aplicativo, escrevendo aqui o objetivo dele, colocando o link pras principais lojas. App Store, Google Play, a loja do Windows. E uma tendência muito forte, pessoal, pra esse ano, não só em aplicativos, mas como marketing em geral, muito bem se falando de video marketing. A tendência do usuário prestar atenção de consumir o seu produto é mais simples, é mais fácil com o video marketing. Então, vamos ali, vou lá um vídeo com as funcionalidades do nosso aplicativo. Tem a possibilidade agora de você colocar na loja, colocar na App Store, colocar na Google Play, o vídeo de demonstração do seu app. Pode viralizar numa rede social, a gente vai ver a seguir. Então, sim, são estratégias que você tem que pensar que o seu aplicativo vai fazer sucesso. Facebook Ads, será que é uma boa? Vamos ver. Vocês já devem ter visto, navegando no Facebook, um anúncio de aplicativo. Ali tem o ranking dele na loja, tem a opção de você instalar. E o que é mais bacana? O Facebook identifica o usuário, então se você estiver usando o iOS, ele vai te levar pra loja da App Store. Se você estiver usando o Android, ele vai te levar pra Google Play e você vai poder fazer o download do aplicativo. É caro pra fazer um anúncio no Facebook? Depende. A gente tem que analisar taxas de retorno. Então, vamos pegar aqui um caso interessante. Clash of Clans. Todo mundo conhece esse aplicativo? Sabia que eles investem aproximadamente 80 mil dólares por dia? No Facebook? Mas olha só o retorno. Eles faturam 657 mil dólares. Imagina só, pessoal, todo dia caindo na sua conta. 657 mil dólares. Então, assim, é um investimento que tem uma taxa de retorno positiva pra eles. Como é que eles ganham dinheiro? Vendendo ali os itens. O pessoal que quer avançar de fase, aumentar a sua vila, acaba gastando aí dentro do aplicativo. Uma forma que a gente chama de In-App Pushers. Compras dentro dos aplicativos. Então, muito bacana essa opção aqui pra gente pensar na estratégia nossa do marketing. E o crescimento, pessoal? Bom, temos um aplicativo bacana. Tem um design legal. Elaboramos um planejamento de marketing. Só que agora o mundo precisa conhecer o nosso aplicativo. Ele precisa crescer. O que a gente vai fazer pra crescer? Essa base. Uma ótima aliada nossa são as redes sociais. As redes sociais têm um fator enorme de exponencialidade pra você alcançar um número maior de usuários. Então, é aquela coisa. Você publica no Facebook, seu amigo vê, viraliza, compartilha, os amigos dele vê. Então, não é à toa que hoje os principais aplicativos de sucesso têm ali a opção de se logar com o Facebook, permissão de acesso à agenda de contatos, compartilhar informações no Twitter, compartilhar alguma coisa no Instagram. Então, assim, reforço. Rede social é uma ótima aliada pro crescimento do seu app. Mas é só isso que eu faço pra crescer o app? Não. Trouxe aqui um tema. Vocês já ouviram falar de Growth Hacking? Um termo muito utilizado, um termo que eu falo que tá na moda agora. Virou até profissão nos Estados Unidos, o Growth Hacker. Mas o que é esse Growth Hacking que tanto se fala, Gustavo? Todo mundo tá falando, mas o que é isso? São metodologias, pessoal. Pra você otimizar a sua base. Pra você crescer. Seja o crescimento do tempo médio do usuário na aplicação. Seja o crescimento da sua base de usuários. Então, a gente vai utilizar aí conjuntos de estratégias. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Não se limitam só a estes. Então, tem bem mais coisas aí que compõem o Growth Hacking. Mas vamos ver aqui. Pitch Map. Uma aplicação onde você consegue ver um sensor de calor. Como assim? Onde que o usuário tá clicando mais? Será que a mensagem que eu quero passar, ele tá clicando? Ele tá visualizando? E através dessa ferramenta aqui, a gente consegue medir. Crash Linux. É uma ferramenta aí do Fabric. Uma API do Twitter. Onde você consegue verificar o que que tá acontecendo. Onde tá dando crash. Onde tá travando o seu aplicativo. Quem usa muito isso? Esse tipo de ferramenta. Um exemplo. Facebook. O Facebook, ele tá lançando toda semana em uma nova atualização. Por quê? Ele tem uma ferramenta como essa. Ele consegue ver. Ó, no iPhone tal, tá travando. Na versão do Android 5.0, tá dando esse erro aqui. Então, ele consegue trazer um relatório muito detalhado. Então, pô, meu aplicativo, ele tá ali em cima. Cresceu a base. Você tem que dar manutenção. Você tem que atualizar o seu aplicativo e ver o que tá travando. Pra você não perder esse usuário que você fidelizou. E aí, ESO? O que é esse? E esse O, Gustavo? É esse O que todo mundo conhece. Estratégias pra você otimizar o seu site na busca orgânica. E o ESO tem a mesma proposta. É você otimizar o ranqueamento do seu app na loja. Então, por exemplo, seu aplicativo é de restaurante. Por aqui na Vila Mariana. Usa keywords. O restaurante de Vila Mariana, onde a hora que o usuário pesquisar ali na loja, ele vai achar o seu app. Então, App Store Optimization. O ESO tem essa proposta de otimizar. E aqui, por último, Push Notifications. Nós, desenvolvedores, sabemos aplicar isso, mas é algo muito mais psicológico. Um exemplo de Push Notification que eu adoro é do iFood. Você tá lá no domingo, aquele frio, preguiça pra você fazer alguma coisa, fazer alguma comida, ninguém fez nada. E aí, chega lá a notificação. Pô, esse frio aí, você quer uma pizza quentinha? Peça aqui agora no iFood. Claro que eu quero. Então, é uma estratégia que funciona bacana. Então, como eu falei, são conjuntos. São estratégias que você pode mesclar entre soluções pagas, soluções gratuitas. Pra você otimizar a sua base. Você buscar sempre o crescimento. Por isso, a palavra de hacks. Estratégias. Quinto passo, pessoal. Vamos simplificar a nossa ideia. Vamos simplificar o nosso aplicativo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. O típico produto Apple. O típico produto Google, né? Barrinha, pesquisar. Como é que é o nosso? Mais ou menos assim? Então, vamos simplificar. Não queira fazer uma caixa de ferramenta. Pô, no aplicativo ali, dá cambalhota, ele pula, ele estoura. Você tem dez ideias geniais? Pô, faz dez aplicativos. A chance de um dar certo é mais fácil do que você fizer um que tenha tudo isso. Então, a gente vê que os aplicativos que mais fazem sucesso hoje são simples. A gente consegue jogar com o dedo. A gente consegue cumprir bem o objetivo. E um exemplo que eu trouxe pra vocês, o iBear. Acho que foi um dos primeiros aplicativos com muitos downloads. E quem não tinha, sempre tinha aquele amigo chato que queria mostrar que tinha um iPhone, né? Olha aqui, eu tenho um iBear. E foi um app que foi baixado 90 milhões de vezes. Simples, né? Inútil, mas simples. Então, ideia simples. Tem uma tendência a fazer sucesso. Gamificação, pessoal. Esse termo também tem sido muito falado. É uma das estratégias que eu mais gosto hoje na hora de pensar em um aplicativo. É como é que eu vou reter o meu usuário. A gente tem uma porcentagem muito grande hoje de pessoas que baixam o aplicativo e dá uma semana e exclui ou nem entra mais. E a gamificação entra pra isso, pra você reter. Pra você fazer com que ele gaste mais tempo dentro do seu aplicativo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que eu trouxe pra vocês. Candy Crush. Todo mundo já jogou. Minha mãe até hoje fica jogando essa porcaria, gastando dinheiro. E, pô, Candy Crush, se você for ver, a mecânica dele é simples. É uma mecânica, é um jogo que já existia há mais de 10 anos atrás. Mas por que fez tanto sucesso? O que fez o Candy Crush faturar mais de 300 mil dólares por dia vendendo esses itens? A gamificação. A aplicação de alguns recursos, como, por exemplo, ranking. O ser humano tem muito disso. Joga, joga, joga. Uma semana ali jogando. Pá! 217. Aí você vai ver lá o Thiago, que tá no 412. Senão, tenho que passar ele. Então, são recursos. O 4Square usava muito bem o recurso de gamificação. É um ótimo exemplo, quando a gente vai falar de gamificação, o exemplo do 4Square. O indicativo de fazer check-in. Facebook não faz? Twitter não faz? Por que eu quero fazer o check-in no 4Square? Porque eu quero ser o dono do lugar. Eu quero ser o xerife. Eu quero passar o meu amigo ali no ranking semanal. Então, eles faziam um uso muito, muito bom no 4Square de gamificação. Mas, Gustavo, é só colocar a moedinha que tá tudo certo, né? É só colocar ali a estrelinha? Não. Não é bem por aí. A gente tem que ter objetivo. A gente tem que gerar valor. Então, quando eu falo de gamificação, eu costumo dividir em três pilares. Quais que são esses? Autonomia, propósito e maestria. Vou repetir. Autonomia, propósito e maestria. O que é isso? Autonomia é o seu usuário sentir poder. Saber que tem controle daquele aplicativo. Então, isso vai fazer que ele fique mais engajado, que ele fique mais motivado. Mas, se ele tem um motivo, ele tem que ter um propósito. Não vou colocar minha moedinha ali à toa. Aquela moedinha que ele tá lutando, gastando duas, três horas no meu aplicativo, é pra chegar em algum lugar. Seja pra passar de nível, seja pra passar uma fase. Tem que ter esse propósito. E o lance da maestria é genial. Porque vai passando tempo, ele vai ficando bom naquilo. Ele se sente confortável. Ele fala, putz, agora eu tô bom pra caramba nesse aplicativo. Isso vai fazer o quê? Tem uma tendência que ele gaste mais e mais tempo dentro do seu aplicativo. Então, ele se sentindo que ele tá bem, quando surgir uma fase mais difícil, ele tende a gastar mais tempo pra passar naquela fase. Então, muito bacana isso pra quem quer aplicar gamificação. Autonomia, propósito e maestria. E casar bem essas estratégias. Qual o objetivo você quer com a gamificação? Você quer aumentar sua base de usuários? Você quer que ele compartilhe com os amigos? Você quer que ele fique mais e mais tempo dentro do seu app? Porque você tem ali uma propaganda embaixo e você ganha por visualizações? Então, tem que pensar muito bem nisso. Agora, a parte mais técnica aqui da nossa palestra, pessoal. Documentação detalhada. Peço desculpa pra quem já viu isso aqui na faculdade, clássico, mas vamos lá. Como é que o cliente explicou o projeto? Quero aqui um balanço, três degrauzinhos. Ah, o líder? Ah, já entendi. Já sei o que ele quer. Ele quer um balanço de árvore. E como é que o vendedor? O vendedor é fogo, né? O vendedor escreveu ali, poltrona azul. E como é que foi projetado isso, o analista? Qualquer jeito. E aqui, pessoal? Quando eu falo de documentação detalhada. Cadê a minha documentação? Cadê? O programador pegou aquilo pra fazer, não tinha documentação, foi passando aqui o telefone sem fio. Ah, já sei o que o cara quer fazer. O programador vai lá e faz isso. Funcionalidade nenhuma. O vendedor, depois que descreveu aquele produto genial, foi cobrado uma montanha russa. E, na verdade, o que o cliente queria era isso. Tudo isso por quê, pessoal? A documentação. E aí, como é que o cliente fica, você fica, o programador fica, né? Então, eu sei que na vida real é difícil, que lá no dia a dia é complicada essa parte da documentação, mas não é questão de perder tempo, é questão de ganhar tempo lá na frente. Ganhar tempo com prazos, saber se aquele orçamento condiz com a proposta, né? Então, vamos ali, vamos entender as necessidades do nosso cliente. Vamos especificar bem. Quanto mais descrever, melhor eu vou ter o resultado no meu airframe, no meu design, e vou entregar tudo mastigadinho pro programador. Então, a documentação, nesse caso, é super importante. Na hora que a gente quer buscar sucesso no nosso aplicativo. Só a documentação basta? Como é que a gente vai programar isso? Meu código é limpo? O que é código limpo? É você buscar aí as melhores práticas na hora de desenvolver. É você identificar o seu código, comentar o que cada bloco faz, né? Seguir um padrão nos nomes das classes. Já vi gente colocar nome de fruta nas classes. Pô, coloca o nome que aquilo realmente faz. Vai ficar melhor pra você ou outra pessoa que for atualizar o seu app, conseguir desenvolver sem ter nenhum problema. Você vai ganhar em produtividade, né? Você vai ganhar tempo. E isso aqui não tem jeito, pessoal. Isso aqui é hábito. É você começar a cultivar esse hábito de identar, de comentar, né? Seguir um padrão. Vou colocar o nome da minha classe em inglês. Todas vão ser em inglês. Usar as boas práticas. APIs avançadas, pessoal. Aqui isso é muito bacana. Se vocês forem ver aí os aplicativos que mais fazem sucesso hoje, eles sempre estão antenados, inovando. E aí que entra a nossa parte de APIs avançadas. Como é que eu vou fazer isso, Gustavo? É pensar em diferenciais que você pode propor pro seu usuário. Então, pô, a Apple vai lançar aqui o... Lançou o Health Kit. Pô, vamos pensar aqui numa solução bacana, a parada da saúde, né? O Home Kit. Vamos automatizar ali a nossa casa. Saiu o Apple Watch. Pô, vamos fazer uma versão ali pro relógio, que se comunica com o meu app, né? Não sei se vocês sabiam, mas quem tem a versão na App Store e tem a versão também pro relógio, ela ganha pontos ali no ranqueamento. A Apple dá prioridade. E qual a API que tá na moda? Aquela do Snapchat, reconhecimento facial, a do cachorrinho. Você coloca a linha pra fora e aí aparece a carinha do cachorrinho. É uma API que tá na moda. A IBM tá com um projeto muito bacana. Não sei se vocês já ouviram falar, mas pesquisem. Chama Watson, né? Esse Watson, ele faz o quê? Trabalha com a questão cognitiva. O computador cada vez mais falar a língua humana. Então, eles têm diversas APIs pra várias áreas, pra várias frentes. Que vocês podem ali explorar e trazer diferenciais pro seu usuário. Trazer diferenciais pra sua aplicação. Então, vamos ficar aí antenado nas APIs e fazer o bom uso delas. Cloud computing, pessoal. Será que é importante esse tópico? Essa parte do cloud? Super importante. Aplicações mais elaboradas, o processamento dela não é feito no app. O processador dela é feito num servidor em nuvem. Então, a gente tem que tomar cuidado com o quê com o cloud computing? Onde você vai colocar esses dados? Você vai colocar numa digital ocean ali da vida, 5 dólares? Nada contra, mas pra fazer teste, pô, bacana. Fazer alguma brincadeira legal. Mas na hora que isso for pra produção, na hora que você for realmente colocar isso pro seu usuário, liberar pro seu público, a gente tem opções mais seguras. Uma AWS, uma Azure da vida. Então, assim, tem que ficar preocupado, porque se você colocar em qualquer lugar ali a sua aplicação rodando, pode ser que trave, questão de segurança, perda de arquivos. Então, essa é uma questão super importante na hora da gente fazer aplicações de sucesso. senão todo o meu trabalho é jogado por água abaixo. A gente pensou em tudo. Pensou no design, planejamento de marketing, gamificação, fiz a minha documentação, fiquei antenado nas APIs. Então, vamos olhar com carinho aí nessa questão do cloud também. Dúvidas, pessoal? Vamos lá. Oi? Não? De forma alguma. Só foi um exemplo que eu ilustrei. A gente tem bastante projeto lá na quadra, na DigitalOXA. O que eu quis ilustrar foi o seguinte. Será que aquele servidor que eu pago 5 dólares vai aguentar 100 mil usuários na semana de uma vez? Então, a gente tem que pensar muito em escalabilidade também. Mais alguma dúvida? Espera só um pouquinho aqui, Gu. Deixa eu pedir para ele repetir a pergunta. Pessoal que está em casa. Relacionado a DigitalOXA, se ele tinha algum ponto negativo, alguma crítica. Estou desenvolvendo um projeto que a gente vai colocar na Digital. Não, de forma alguma. Retificando, nada contra. Mas é aquilo que eu falei. Você vai colocar ali no servidor que você vai pagar 5 dólares, e você não espera que vai ter 100 mil pessoas acessando isso e você não vai ter perda em processamento, perda em performance. Então, pensar bem nesse lance da escalabilidade. Foi até uma conversa que eu tive com o Matheus hoje cedo. Falei, pô, a questão do dólar está mais cara. A gente tem que pensar em alternativas, opções mais em contas. Azul ali do Marlon. Uma ótima opção para você armazenar a sua observes. Enfim, é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza, pessoal. É isso aí. Muito obrigada. 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 Obrigada.